Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Pessoal, você que quer aprender a ganhar dinheiro online, principalmente agora nessa quarentena, clica no primeiro link da descrição, nos chama no WhatsApp que nós vamos te ensinar uma forma, tá bom? Bom pessoal, eu vi que vocês gostaram muito do vídeo do Rodrigo Tudor de ontem, o vídeo repercutiu bastante, passou de 100 mil visualizações. Então hoje eu tô rodando uma nova previsão dele, tá um novo pronunciamento dele e ele falou sim sobre a cura do coronavírus. Prestem bastante atenção nesse vídeo, do começo ao fim, nas coisas que o Rodrigo Tudor tem pra falar. Ele que hoje é conhecido aí como o guru das celebridades, né, por toda a sua credibilidade, carisma e companheirismo aí com as celebridades e o seu bom trabalho que ele vem fazendo há anos, desde que ele começou com esse dom aí, né, que ele recebeu aí e vem aí fazendo um belíssimo trabalho. Então, prestem bastante atenção, tá? É mais um pronunciamento por áudio, mas vale a pena você ouvir inteiro aí pra ficar informado. Eu vou rodar pra vocês, tá bom? E já deixa o seu like, inscreva-se no canal se é novo por aqui e pode rodar então. Olá, meus amigos. Aqui é o Rodrigo Tudor. Tudor, vou ser breve nesse áudio. Primeiro eu quero agradecer o carinho de vocês, a repercussão gigantesca da minha última aparição aqui no canal com as informações sobre a questão do coronavírus. Então, vamos ser breves. Eu tô falando isso desde o início do carnaval. Então, eu quero deixar registrado e pedir nesse momento uma corrente de oração pra todos, pra todos vocês que confiam na espiritualidade, em Deus. Eu quero pedir a todos vocês, de todas as religiões, para orarem, orarem muito de hoje, quinta-feira, tá? Com o pico até segunda-feira. Por quê? Eu sinto claramente uma movimentação de cura, tem alguma coisa saindo, tem alguma coisa sendo estudada. Eu não sei se é vacina para essa praga ou se é potencialmente um remédio que trará a cura, tá? Repito, eu venho falando isso desde lá do carnaval, quando a epidemia estava gigantesca na China. Eu estou vendo um remédio, eu estou vendo uma vacina, eu estou vendo uma resolução para matar esse maldito vírus. Eu fiz vidências, fiz vidências, fiz meditações sobre isso a noite toda. Reafirmo, está chegando, gente, está chegando muito rápido uma resolução para esse vírus. Então, não entrem em pânico, continuem orando. Eu estou vendo muita gente enfileirada, em pé. Isso, para mim, me lembra muito campanha de vacinação. Então, as pessoas ou elas estão se vacinando ou estão tomando a tal da pílula que eu estou vendo aqui em casa. Porque eu estou vendo, eu estou tendo visões de pote, daquele potinho com medicação, comprimido até grande. Não sei, gente, eu estou tendo visões do remédio ou mesmo da vacina. É uma visão emergencial que eu estou falando. Vocês sabem que eu estou acompanhando esses desdobramentos desde o início dessa maldição desse coronavírus, né? No mundo e no Brasil. Eu disse que a China daria conta, acabaria com a pandemia. Já estruturaram, tá? E eu estou vendo uma grande, grande potência trazendo essa medicação. Para mim, são as duas coisas. É remédio, vacina, vacina e remédio. Então, gente, claro, vamos continuar de forma clara com as proteções, usando o álcool gel, lavando bem as mãos. Mas eu estou vendo, meu Deus, eu vi claramente que o mundo para novamente. Eu estou vendo um anúncio para o fim dessa epidemia. Eu não quero divulgação, eu não quero, isso não é um vídeo promocional. Eu só quero que vocês lembrem o seguinte. Foi o Rodrigo Tudor, o único que no meio desse caos, o único sensitivo, vidente, clarividente, que com responsabilidade afirmou que teríamos a cura brevemente. Eu falei que janeiro, fevereiro e março teríamos momentos difíceis. Mas que a partir de abril as coisas começariam, tá? Começariam a acontecer. Então ainda demora um pouquinho, mas eu estou vendo um anúncio. Vamos orar, orar muito até segunda-feira. Alguma coisa de bom em relação a esse coronavírus. Em relação a essa cura, vai acontecer. Vamos continuar nos cuidando. Agora eu só volto com mais informações mais para frente. Mas eu vejo, eu sinto, eu vejo essa cura. Lembre-se, foi eu, vidência minha, Rodrigo Tudor. Não entrem em pânico, meus queridos. Meu público, compartilhem esse vídeo. E quero sim, se inscrevam no meu canal, que nós vamos bater um milhão de pessoas. É a única coisa que eu quero de vocês. Um beijo enorme. Olá, meus amigos do canal Rodrigo Tudor. Olá, meus amigos do Brasil e mundo que estão me acompanhando. Primeiramente, eu estou fazendo essa gravação em caráter emergencial, tá? Para responder o meu público, que baseando-se no meu vídeo de previsões 2020, um milhão e meio de pessoas me assistiu e, né, estão aguardando o meu posicionamento. Vamos lá. Fiz um posicionamento no período do carnaval. Eu estava no Rio de Janeiro. E vocês veem lá, fiz um vídeo muito curto, tá? E eu falei que teríamos boas notícias vindas da China. Falei isso no momento que a pandemia lá estava com tudo. Então, vocês já viram que a pandemia do coronavírus na China já está praticamente controlada, tá? Então, fui o primeiro e único a dar cara a tapa e falar sobre isso. E também falei que fazia previsões de uma vacina. Então, vamos lá. As novas previsões nesse momento de pânico da população. Hoje, terça-feira, 17 de março, eu digo o seguinte. A gente sabe da preocupação das pessoas, da necessidade de higiene, né? Higienização das mãos com álcool gel. Tudo isso que os profissionais de saúde estão colocando muito bem, é isso mesmo. Mas eu penso, eu sinto e recebo das minhas entidades espirituais que não é um momento de terror, nada disso. Eu reafirmo para o meu público que seguramente a gente tem esse resto de março, o abril e o maio de luta, né? No qual a gente tem que tomar as precauções. Mas vocês fiquem tranquilos, porque vai chegar uma vacina e essa vacina vem de uma grande potência. Eu posso dizer que está muito perto, eles já estão fechando, eles já têm essa cura, tá, gente? E vocês sabem que isso foi um vírus criado em laboratório. As entidades espirituais falam isso. Esse vírus veio com outras intenções, mas a meu ver, fugiu do controle. Mas o que importa é tranquilizar a população do nosso Brasil. País tão iluminado. Então, nós temos que ter as precauções, março, abril e maio. Mas fiquem tranquilos, porque a qualquer momento vocês vão acordar com a notícia dessa vacina. Essa vacina vem, tá? Eu estou vendo. Eu vejo isso. Essa vacina vem. E vai salvar todo mundo desse caos criado, tá? Então, essa gravação em áudio é para tranquilizar o meu público no momento que a gente vê tantas pessoas falando uma série de absurdos. Calma. Deus está na frente. Eu vou muito além. Os evangélicos, que eu respeito muito, estão falando mesmo. Esse coronavírus, ele está repreendido em nome de Jesus. Então, é um mantra diário que vocês têm que mentalizar, falar, vibrar e pedir. Mas com o vidente que sou, eu falo que nós vamos ter a qualquer momento a confirmação dessa vacina. Então, parem de fazer pânico na internet. Parem de falar para as pessoas que é o final do mundo. Parem com isso. Sejam responsáveis aos colegas espiritualistas. Responsabilidade é tudo na vida. Eu não quero ibope. Eu quero responsabilidade. Parem de aterrorizar as pessoas. Tá? O meu nome é Rodrigo Tudor. E podem anotar. Podem anotar que a cura está chegando. Está chegando. Um abraço, um beijo carinhoso. De muita luz. Bom, meus amigos. Deixe suas opiniões nos comentários. Deixe o seu like, o seu compartilhamento. Se inscreve no canal, você que é novo. Tá bom? Clica aí no link da descrição. Nos chama no WhatsApp para você aprender de uma vez por todas a ganhar dinheiro pela internet. Trabalhar online aí nessa quarentena. Beleza? E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. E se inscrevam no canal do Rodrigo Tudor também. Que em breve ele vai começar a fazer alguns sorteios lá no canal dele. Até mais. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo. Faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.